Aí, pois é, Itachi, eu tava vendo aquele anime lá, né, o Tower of God, tá ligado? Aí, do nada, o moleque cai em cima da mina lá, né, ela olha pra ele, ele olha pra ela, os dois ficam se encarando ali, respirando, tipo... E aí eu fiquei tipo... Ih, caralho! Vai rolar uma chupada não-dimensional aí! Peraí, 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 do que que cê tá falando? Anime? É, pô, anime, anime, enfim... Ahn... Ih, tu nunca ouviu falar de anime? Que isso, mano? Animação, pô! Japonês, one piece, fomentar alquimiste, Hunter vs Hunter, ou será que é Hunter x Hunter? Enfim... Não, não faço ideia... Oi, Tachinho, chega aí então que eu vou te mostrar aí agora! Te mostrar aqui um bagulho chamado Crunchyroll! É um site maneiraço! Onde tu pode assistir vários animes, tá ligado? Tudo numa qualidade pica! Onde e quando você quiser! Meu irmão, usa o Otaku Pira! Negócio oficial! Pra tu não só assistir, mas também apoiar a obra dos criadores, tá ligado? Ah, legal! Poder apoiar a produção e tal, se dá aquela audiência... Que tipo de anime, anime, tem aí... Ih, rapaz! O catálogo é gigante! Só os top dos top, tá ligado? Tu vai ser soterrado de anime, parceiro! Eles tão sempre pegando novos animes da parada! Ah lá, tem Shigeki no Kyojin, dos gigantes lá! Demon Slayer, dos demônio lá! O Uppant Man, do careca lá! Dr. Stone, das pedra lá! Dragon Ball Super, dos apelão lá! The Promise Neverland, das comida lá! Jojo, das bizarrice lá! Ih, e ó lá! Tem a gente também, pô! Não é o... Não é o... O Jinchurik lá do... Do bicho do... Do sete rabo? Nove! Nove! Oh, quase errei! Mas é isso aí! É ele mesmo! Mas... Por que que ele tá na capa? Eu, hein? Nada a ver! Pô, é muito anime mesmo! Legal ter esse tanto de opção! Pois é, parceiro! E tu pode assistir em qualquer lugar que tu quiser! Pode ser no smartphone, nos tablets, PC, consoles, Chromecast, Apple TV... Caramba, que legal! E tem que pagar quanto? Meu irmão, tu pode ver de graça, se tu quiser! O quê? É, pô! Tem uns anúncios aí chatos pra caralho? Tem! Mas aí é só tu pegar a conta-prima que tu fica de boassa! Ela que, inclusive, também é baratinha! Só não paga quem não quer! Fala o mesmo! E ó, com o Premium, tu tem direito ao Simulcast pra assistir os animes uma hora depois dos lançamentos dos episódios no Japão! Mano, uma hora depois! Tem noção? Já legendadinho, bonitinho, HDzinho e até dubladinho às vezes! É mole, Taz! O ser humano merece uma coisa boa dessas! Merece nada, pô! E ó, se tu não botou fé no Premium, clica aí no link na descrição e teste esse bagulho! É, tu pode testar há 14 dias! De graça! Meu irmão! Ô, meu irmão! Eu fico é puto, Taz! Negócio bom desse e tem gente por aí que não assina? Ah, meu irmão! É por isso que eu faço guerra, parceiro! A máscara esconde a indignação de um ninja! É complicado mesmo... Mas, peraí! Como que você consegue ter sinal de TV aqui nessa dimensão? Ah, meu irmão! Células de Hashirama, né? Suas porra resolve tudo! Te cura! Te dá poder! Tem sinal Wi-Fi! Como é que você acha que eu vejo vocês na Katsuki lá? Aqui, ó! Ó lá! Ali, ó! Aí, aí! A galera ali! Saudade! Enfim! Bora lá ver meu amiguinho! Beleza! Bora lá! Olha ali, ó! Aquele ali, ó! É meu parça! É meu amiguinho! Fala aí, guruguru! Teu cu! O cara é bom! Ué! É você, só que... Branco! Muito prazer! Meu nome é Guruguru! Guruguru! Teu cu! O cara é bom mesmo! Ah! Prazer em te conhecer! Como é que você faz, Gugu? Que? Fezes! Como que eu? Dejetos! Mas isso, eu... Gosta! Fala pra ele, Itachi! Mas eu... Eu não... Ah, agora tu não faz cocô mais! Ah, pronto! O cara tem mega sorte! É o prodígio do clã! Já era ambu! Com 13 anos! E também não faz cocô! Ah, não! O cara é perfeito! O cara não faz cocô! Ele não faz cocô? Não faz cocô! Acredita nisso? Ah! É claro que eu faço cocô! Galera, galera! Itachi não faz cocô! Atenção! Itachi não faz cocô! O quê? É claro que eu faço cocô! Tá maluco? O quê? Não faz cocô? Acabou de confirmar aqui, galera! É oficial! Itachi não faz cocô! Me dá isso aqui! É mentira, galera! Eu faço cocô sim! Itachi faz cocô! Eu faço cocô! Eu faço cocô! Peraí! Não tem ninguém aqui! Eu tô zoando, caralho! Vai se fuder, pô! Mas é! Esse aí é meu parça! Tava comigo nos momentos mais difíceis! Quando eu tava todo apaixonadinho! Ah, para, bicho! Que isso! Enfim! Me ajudou no treinamento! Na fisioterapia! A matar uma galera aí! Esse dia foi louco! Esse dia foi horrível! Horrível! Mas foi louco! Horrível! Ah, legal saber que você tem essa amizade com o Madara! Achava que ele era um cara mais solitário! Que Madara? Madara nem tá aqui! O nome dele é o Bito! Ué? Não é o Bito? Eeeeee! Ah, tá! Não é para falar o Bito! Eeeeee! Pô, mano! Queria ter o Megazote também! Sacanagem não ter outro olho aí! Já pensou? Se eu já dou trabalho com um olho só! Se eu tivesse dois! Porra! O bicho ia ser forte, hein? Já pensou? Megazote saindo atravessando tudo! Uhum! Uhum! Isso mesmo! Da escuridão! Sujei nuvens vermelhas! Esse aí é o Sete Minutos! Sete Minutos? É o nome dele? Se é o nome dele, eu não sei! Eu chamo ele assim! O cara manda bem! Ah lá! Penecados estão na sua aldeia! Manda bem mesmo! Oh! Oh! Oh, desgraçado! Me tira daqui agora! Eu não aguento mais ficar cantando! Ih, não vai rolar não, parceiro! Tô muito de saída! Mó pressa! Bora, 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 bora! Continua cantando aí, hein? Bora, tá de bora, cê não passa o porra! Desgraçado! Eu odeio vocês! Malditos criminosos! Criminosos! Criminosos colecionando demônios! Akatsuki! Akatsuki! Também me ajudou nas aulas de atuação! Atuação? É, ele me inspirou a fazer meus personagens! Tipo... Oi, Toby! Oi, Toby! Oi, Coru-Curu! Então, como é que é? Upa, Upa, Pocotó! Upa, Upa, Pocotó! Ela quica no Upa, Upa! Ela senta no Pocotó! Pula, 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 pula! Que canapista sentou! Pocotó! 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 Ela falou pra amiga que meu jutsu é melhor! É, que bom que você voltou, Toby! Que saudade! Ué, mas a gente já tá aqui faz meia hora! Não, não! Quem tava aqui era o Madara! Agora quem tá aqui é o Toby! Ué, Madara! Mas quem tava aqui não era o Obie... Aaaaaaah! Hum, teve uma vez, nessa de atuar, né? Aquela vez que a gente exterminou o clã, falei pro meu irmãozinho que tinha feito aquilo só pra testar o meu poder. Ele caiu no chão de chorar. Convenci muito. Pô, mano, mas isso aí não foi meio demais, não? Meio pesado, traumatizante demais, saca? É... É, mas... Ah, relaxa. Já pensei em tudo! Tem certeza? Porque soa como algo que o cara ia crescer meio sozinho, revoltado, buscando poder a qualquer custo, podendo ser facilmente influenciado por outros caras aí... Inclusive, ele não tá com Orochimaru agora? Tá, mas não tem problema. Já pensei em tudo! Pô, será, mano? E... Mas... E se Orochimaru tenta pegar o corpo dele? Já pensei em tudo! Entendi, mas e se o Sasso que te matar um dia? Já pensei em tudo! E se ele descobrir a verdade e se revoltar contra a vila? Já pensei em tudo! E se te ressuscitarem pra lutar contra ele? Já pensei em tudo! Porra? Parabéns! Ah, putz! Tô sem dinheiro! Como é que a gente vai pagar isso aqui? Já pensei em tudo! Ué, o que é isso? Sei lá! Por que que tem o miojo aqui? Não trouxe miojo pra cá? Eu, hein? Esquisito! Será que alguém colocou aí? Que colocar o quê, mano? Tá maluco? Que é que teria, sei lá, tamanho poder pra invadir assim uma dimensão à força, tá ligado? Tá doido, pô? É, tem razão. Mas aí, Itachi, tem uma parada aí, maluco, que eu tô curioso pra caralho! Mano, que que foi que Orochimaru te deu? Ah, mano, não vou contar, né? Muito constrangedor. Pô, fala aí! Na moral, senão não vou conseguir dormir mais! Não, cara, esquece isso! Negócio bizarro, tá doido? Pô, tô falando assim agora que eu quero saber mesmo! Ah, cara... Ah... Tá, tá, eu vou contar. Eu ganhei um... E até agora, ninguém me explicou como faz cocô! Puxa vida! E foi isso. Bizarro mesmo, aí! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! É, cara, pois é. Era ou não era pra queimar? Pô, com certeza! Nossa! Queria nem ter perguntado. Mas peraí... E se o Orochimaru tentar dar isso pro teu irmão? Ah, se isso acontecer... Relaxa. Eu... Já pensei em tudo. Opa, meus queridos! Tudo de boa? Aqui quem fala é o Matheus. Olha só, vim passar a mensagem que estamos com o Seja Membro Ativado aqui no canal, hein? Dessa forma, você pode nos ajudar financeiramente, incentivando as nossas produções. Com isso, você também vai ter algumas espiadinhas exclusivas ali, parará, tá ligado? Então você vai ter acesso antecipado a várias coisas maneiras. Legal, né? Dá uma olhada e seja membro do Voicemaker. Agora os créditos. O cara não faz cocô! Quem tava aqui era o Matheus. Agora quem tá aqui é o Tommy! Tá, mas não tem problema. Já pensei em tudo. Upa, Upa, Pocotó! Upa, Upa, Pocotó! Ela fica no Upa, Upa, ela senta no Pocotó! Criminórios, coleciona no demônio! Maldito Itachi! Hum! O cara não sai do banheiro! Hum! Eu tô quase explodindo aqui! Hum! Pô, caga pra caralho! Não é possível! Como é que pode sair? Hum! Tanta bosta de uma bunda! Hum! Licença aí, Deidara. Dá aquela cagada, ó. Tá fazendo o que parada aí? Nê! O que? Mas ele não tá... Mas ele não tá... Nem! Manu! Tranquilo! Obrigado.